E aí gente, hoje nós estamos no level 107 das nossas batalhas de Alphabet Lore, já vou dar play nessa batalha aqui E eu quero só relembrar, é isso que eu queria relembrar, tá fácil pra gente ganhar e já estamos indo pra 108 Falta muito pouco pra 110, muito curioso pra ver a hora de chegar no 110, se vai ter uma nova rua pra frente Ou se vai ser o final, olha aí como tá fácil galera, tá sobrando quase o time inteiro de pé Level 109 e a próxima vai ser a final, do lado de lá tem... Do lado de lá tem o SUS galera, S1, SUS Tá, mas o SUS não deu bom não, foi muito fácil derrubar você SUS, você não deu um susto em mim Level 110, último level para nós irmos para a próxima pista Como será a nossa pista? Como serão as batalhas? Ele saiu fácil de novo, esse I é muito forte Ele derruba todo mundo Completamos e agora qual será a nossa nova batalha galera? Será, será, será... Tá, beleza, tem uma nova rua e vai ter uma nova rua lá na frente também Meu amigo, lá do outro lado tem tem e tem U Beleza, vamos batalhar com eles pra ver, mas eu acho que ainda dá Porque esse nosso I é muito destruidor Tô falando? Meu Deus do céu mano A gente vai seguir aqui até o level 2000, é isso? Eu tô achando que vamos gente Não é possível O nosso I derruba todo mundo No level 112 tem um tem e tem U Novamente com certeza vai ser fácil Mais fácil do que ser inscrito no canal do Biano É só clicar no botão de se inscrever aí embaixo Pronto, já tá inscrito Quer ainda não se inscrever ou se inscreve Eu vou ficar mega feliz em ver você aqui inscrito no canal Você consegue acompanhar essa série e outras séries aqui no canal também Galera, tem SUS lá do outro lado de novo Meu amigo e os SUS caíram na velocidade da luz também Sobrou ali ó, o Bi Bi de Biano O Bi tá poderoso galera, ele tá destruindo tudo Eita, tá dando bastante dinheiro ali agora Mas não tô querendo pegar não Se eu clicar pra pegar esse dinheiro Dá 30 segundos de propaganda Eu não tô afim não Olha lá gente O Suso O Suso Agora é o O Suso que a gente luta É, gente Esse I veio para enterrar os adversários Esse I veio para encabar com eles Indiscutivelmente mais poderoso Ele é incrível Mas eles gostam de SUS mesmo né galera Olha lá, de novo É GG Não, não é GG Não, fio Ó, ele colocou lá P, SUS É GG Mas não vai ser GG para vocês não, gente Vai ser GG para mim Porque o meu I vai derrubar tudo Eita, o I quase morrendo lá, gente Sobrou o Bi de novo Mas me deu um pouquinho de medo, tu sabe? Porque o nosso I quase que foi Vê, a vaca Faltou muito pouco Não adianta nada vir querer montar a Confederação Brasileira de Futebol Para jogar contra mim Porque os meus Limon Friends, Lounge Seaks, Alphabet Lowry Estão preparados para dar porrada em quem aparecer na frente, entendeu? Não tem pra cabeça, que bem E agora level 118 Quase chegando no 120 Eu já perdi as contas de há quanto tempo que a gente está jogando Ah, o I vai morrer agora? Não, não morreu Não Eu ia dizer agora mesmo Que eu perdi as contas de quanto tempo que eu estou jogando sem esse I morrer Desde que eu peguei ele O Pichim está firme e forte Isso sim que é determinação, meu amigo Ih, está fácil, hein? Tó-te-qui Tó-te-qui-ti Tó-te Tá, beleza Não vai dar para falar isso, não Ei, espera aí, galera Calma aí Ah, mano, eu consigo Eu consigo fazer uma coisa aqui, galera Oh, my God Olha o que está escrito na primeira linha, galera Eu consegui Biano Boa Gostei demais dessa tropa que nós criamos A tropa, Biano Vai atropelar o Tó-te-qui-ti Tó-te-qui-ti Se prepare para o Biano Vai lá, Izinho Fica de pé Nossa, ele ficou com um monte de vida agora Deu certo essa estratégia Biano Eu gostei dela Eu acho que com ela nós vamos conseguir destruir todos eles e chegar ao level 5 mil O quê? Ele veio para cima de mim com um tal de Oat Não, você não me colocará para fora Você será destruído Muito antes disso Você já era Oat Manda Oat Tropa contra mim Ai, meu Deus Nova pista desbloqueada Highway Ah, mano Aí a gente vai para o level 121 Vai ter maços lá em cima Quando a gente chegar no 130 vai ter uma nova pista Vão ter mais levels E o que a gente tem de novo? O meu Wii caiu Eu ganhei por um milésimo de segundo Nossa, mano Level 124 Tem o Q, Q, O, O, H E tem F lá Eu acho que não vai ser tão difícil essa daqui não, galera Peraí, o Wii ainda está cheio de vida Ou pouca... É, o Wii sobreviveu Cheio de vida Eu estou achando que a gente vai para 200 sim, galera Vamos para 200 fases nesse jogo Não é possível Nós já estamos no 125 Agora tem um lá Tem um monte de E É, vai ser fácil Peraí É, vai ser fácil Porque tem um montão de atirador E os atiradores não tem tanta vida assim E não tem tanta força assim O problema maior mesmo vai ser a hora que tiver I lá do outro lado Aí o bicho vai pegar, gente Torote Eles estão com o torote do lado de lá Mas do lado de cá tem o biano Então, fiquem tranquilos, time Porque... Ah, o meu Wii está cheio de vida Eu pensei que o meu Wii tinha caído Eu já estava preocupado já E deu boa Conseguimos vencer mais uma Ai, senhoras e senhores Já fazem dois dias Que nós estamos aqui Vencendo partidas de Alphabet e Lore O tempo todo Até o B vai sobreviver nessa O B venceu mais uma vez Boa, B Vocês mandaram muito bem Eu acho que esse time vai vir de trollagem Porque ele é o troll Tá, não deu muito certo Não, porque isso aqui é um kill Pensei que era mais um O DFH Tá, e aí DFH? Troll que DFH? Será que você vai ser forte o suficiente? Não, não vai ser O Wii vai ficar com vida até o final também Não! Ele derrubou o nosso lendário Wii E você não poderia ter ido até lá Isso sim foi uma piada Totalmente horrível TPU TPU Que é f... Ah, não deu nada não Eu prefiro o meu BBBBBN Pera aí, galera Eu consigo fazer mais um B aqui no meio? Eu consigo Pera aí, vamos colocar esse aqui 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 A gente põe mais um B BBBBBB Meu amigo, meio trilhão pra colocar um personagemzinho Vamos colocar um Azinho aqui A gente põe ele aqui pra escrever Biano E aqui no meio a gente coloca um N Pra ficar atirando daqui de trás Não vai mudar muita coisa, mas é só pra preencher espaço mesmo Agora sim, a gente tem o Biano lá em cima O BBBBBBBeteiro aqui embaixo Porque o BBBBBeteiro faz estrago, né galera? O BBBeteiro é brabo E agora sim, nós podemos ir para a batalha E ganhar fácil mais uma partida E olha lá Nós já estamos no level 130 Será que você vai ir pra uma... É, pra uma nova rua a gente sabe que vai Porque tá ali em cima Mas e depois? Vai ter mais ainda? Será que é isso? Tomara que a gente consiga passar pro level 130 pra gente ver Tá, caiu todo mundo, então a gente consegue O Wii eu acho que vai morrer, hein? Não vai não? Quase que foi o nosso Wii pra fita Não foi, continua vivo Agora a gente vai completar mais uma E vamos mudar de rua Agora a gente foi pra uma nova Beleza, ok E aí vai ter o que, gente? Vai ter uma nova rua lá na frente Mais batalhas, batalhas e batalhas e batalhas Essa série foi muito boa Mas já tá ficando muito cansativo Vai demorar um tempão pra gente conseguir novas letras A gente vai continuar aqui assistindo Duas horas de propaganda Pra conseguir uma letrinha nova Então eu acho que já deu A gente se divertiu bastante Não fiquem tristes Porque já tá começando novas séries Que a gente vai gostar também Mas essa fica por aqui Deus abençoe por assistirem Valeu E até o próximo vídeo Tchau